A CIDADE NO BRASIL É a segunda vez no Rio de Janeiro esse ano, veio fazer um super show, vai tocar aqui agora domingo, dia 18, e a gente vai conversar um pouquinho com ele. A CIDADE NO BRASIL 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 E é por isso que eu estou muito feliz para trazer eles para os meus amigos aqui no Brasil. Então, eu acho que vai ser um dos melhores shows. Você já está indo para o Blaze? Não, não, não. Eu acho que eu gostaria de ser surpreendido. Eu gostaria de vir aqui e ver. Mas eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver. E eu vou ter que ver. E isso vai ser legal. Tem uma memória sobre Rio? Oh, sim, sim, sim. Você já está com 9 anos? Sim, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Rio, foi muito divertido. E a banda era ótima, e a concert era ótima. E os fãs eram tão legal. Então, eu tive que voltar. E você esperava voltar tão rápido? Não, eu não. Foi um sonho de vir. E agora eu tenho que voltar dois meses depois. E relive o sonho. E, talvez, em alguns meses. Então, eu vou ter essas cartas e letras. E eu vou ter essas cartas. 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 Eu lembro que você estava falando um pouco. Daqui, sobre o vídeo? Porque quando você estava tomando picture com seus fãs. Eu vou ter tr Blanc. Ah, mas não. Agora eu estou aqui com os fãs. Então... Não, não. Não, não. Eu sempre... É algo que Danger Danger sempre faz e o que eu vou fazer, é uma tradição. É para os fãs, você sabe? É uma dasiftas franquilhas. Nós não somos uma das fãs que vivem Britannis. Então, nós somos fãs. Nós gostamos dos fãs e queremos ver os fãs. E, sim. Na, nós vamos ter as fotografas e fiz fotos com todos os fãs. O que você quer? Você não tem alguma descrição? Ah, sim! Ah, sim, sim! Se não tiver cd's left. Eu vou colocar cd's for sale. Então, eu espero que tenha cd's left. Mas vamos ter cd's, e vamos ter cd's, e vamos ter cd's, e eles vão ter cd's com o ever fabuloso merchandising e vamos ter cd's e vamos ter cd's com os caros de td's td's Ais o que você quer dizer? Sim, se você gostou de ter cd's td's 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 Of course. A beautiful left-hand interview. Alright. Thank you so much. Thank you for my time. Everybody out there, keep rocking, and I love you all. Thank you.